Música Hoje é um dia de festa aqui no Colégio Santo André, é dia de festa junina e a escola recebe todas as séries dos pequenininhos aos maiorzinhos para dançar, se apresentar aos pais, mostrar o trabalho que a escola tem feito eu estou aqui ao lado da diretora Cintia, é uma maneira de trazer a família para dentro da escola também Isso mesmo, é um momento muito importante para a gente, porque nós temos toda a comunidade escolar aqui os alunos, ex-alunos, pais, familiares, colaboradores, ex-funcionários, ex-professores então para a gente é um momento de encontro, de confraternização com toda a comunidade O Colégio Santo André é uma escola única aí na cidade, porque é uma escola filantrópica e ao mesmo tempo de um ensino que é tradicional e moderno, né? Eu cheguei aqui hoje e estava se falando em inglês, a escola agora é bilingue Isso mesmo, a escola está caminhando rumo ao seu centenário O ano que vem o colégio completa 100 anos e é uma escola que apesar de essa história forte bem estruturada na cidade, o colégio está sempre preocupado em transformar, inovar, trazer um ensino de excelência Então desde esse ano a gente inaugurou o programa bilingue e vai dar sequência o ano que vem até o Fundamental 1 e depois caminhando sempre até o colégio todo ser bilingue Diretora, a maioria dos pais se preocupa muito com o vestibular, com entrar nas melhores escolas Mas hoje já se vê também muita preocupação com a formação do indivíduo como pessoa, como um ser humano A cidadania pede passagem, isso é importante, os pais estão olhando isso na hora de escolher a escola, né? Isso, é fundamental A excelência acadêmica é uma obrigação de toda escola Toda escola tem que formar bem para os vestibulares, né? Para o Enem Mas a parte da humanização, do valor e do amor ao próximo e de uma consciência que nós somos cidadãos do mundo Isso não é todo mundo que faz, a gente já faz isso há bastante tempo Eu acho que isso é o DNA do colégio Bom, e o colégio o ano que vem, ele é centenário, né? E agora vem uma programação extensa de atividades Exatamente, para o ano que vem, a gente até aproveita esse momento aqui para convidar os ex-alunos, ex-colaboradores que venham participar com a gente da nossa festa dos 100 anos Nós teremos muitas atividades que serão divulgadas Inclusive, quem sabe, mais uma vez com vocês também, né? E mostrar e celebrar com todo mundo essa riqueza de história do colégio que se fez com pessoas que passaram por aqui A escola existe por causa desse amor e dedicação que quem trabalha aqui tem A gente, inclusive, está inaugurando um slogan que é Santo André e você, e Santo André em você Olha que lindo Que é isso mesmo, esse é o grande hot nosso aí para inaugurar o bicentenário de Santo André Eu tenho dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 6 anos É a primeira escola que eu escolhi O meu filho está aqui desde um ano e meio E a minha filha, ela começou aos dois anos Então ela estuda no colégio há oito anos E por que você escolheu o Colégio Santo André? Porque é um colégio que completa em todos os sentidos No sentido de valores Que, para mim e para o meu marido Isso é muito forte na formação da criança E para o futuro adulto Então eles prezam muito, em primeiro lugar, os valores E é um colégio completo Porque o ensino é a parte religiosa Que dá essa base espiritual Então eu acho um colégio bem completo, na verdade Que segue a nossa filosofia de vida de família Bom, e seu marido estudou aqui, né? Meu marido estudou aqui, ele tem 42 anos E ele estudou boa parte da vida dele Ele estudou nesse colégio E eu também estudei em um colégio com Não aqui, né, que eu sou baiana Mas eu estudei num colégio bem parecido com essa mesma formação Colégio de fundo religioso Com essa mesma formação que tem a filosofia do Colégio Santo André Festa Junina do Colégio Santo André E agora eu estou ao lado da professora Silvia Cury Que há quatro gerações Quatro gerações, professora? Quatro gerações Minha mãe estou aqui, eu mesma Meus filhos E agora minha netinha Fora isso, eu fui professora aqui Durante uns 40 anos E uma vez Santo André Para sempre Santo André Santo André, a casa da gente O que que na sua opinião Um pai, uma mãe Procura na hora de procurar uma escola? Olha, eu acho que Em primeiro lugar a formação moral Mas não deixa de ser igualmente importante A formação intelectual Fora isso, esse espaço físico não existe Maravilhoso Que não tem como não ser feliz aqui dentro E agora sua netinha está lá dançando Está dançando, olha lá De azul turquesa Maravilhoso 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 Maravilhoso